Olá pessoal, oi gente É, vai, é um pop Olá pessoal, oi gente Estamos começando mais um Eu e Você na Cozinha Soares e Companhia E hoje pessoal, é uma receita deliciosa Típica daqui do Nordeste, mas também em outros estados Todos gostam, é muito delicioso, não é meu amor? Isso, é ó, ele vai mostrar É a canjica com amendoim, certo? E leite condensado, bom? Eu estou preocupada com a panela Aqui é a canjica, mas aqui se chama outro nome, é mungunzá É, mungunzá Quem é do Nordeste já sabe Aqui é o amendoim torrado e triturado, tá? Aqui tem 395 de leite condensado E um creme de leite O leite está quase fervendo Eu vou pôr o leite condensado Esse leite condensado é bem amarelinho, mas é bom É, ele é gostoso Já fiz coisas com ele E ele é um dos mais baratos E é muito gostoso, nossa Ele é barato, mas ele é gostoso por caramba E agora vai a canjica, o milho Encheu a panela Agora o amendoim Fica muito gostoso Uma delícia Eu nunca comi com um amendoim torradinho, assim, triturado Eu já comi com um amendoim inteiro É muito gostoso É, mas acho que de qualquer maneira Fica bom, o triturado, ele inteiro, sabe? Fica delicioso de qualquer jeito Dá uma testada no açúcar Quer dizer, no leite condensado Isso vai ficar divino, gente do céu Bando aqui Tá babando, né coroa? Gente, agora a gente vai esperar ferver Dar uma boa engrossada nele E aí a gente mostra pra vocês depois, tá? Gente, voltamos para apresentar como ficou o nosso morgonzão, tá? Maravilhoso Hum, que delícia Tá vendo a coisinha dele? É do amendoim torrado e triturado, tá? Que delícia, pessoal Foi uma maravilha essa receita E agora a gente vai experimentar, tá? Vamos lá Fazer esse sacrifício Agora pode comer bastante É, agora pode Não tem almoço, né? Podemos comer bastante agora Eu não tô feliz nadinha pra comer bastante, né, pessoal? Pra mim também, tá? Com certeza, minha lindinha Filha de Deus A gatinha vai experimentar Que delícia da cidade Hummm Demais sopa Bom demais Vamos nos sacrificar, pessoal? Como é que minha lindinha tá mostrando aí? A alimenta mais Eu nunca tinha comido com o amendoim triturado Já comi com o amendoim Eu também não Na primeira vez Hum, vamos lá Um, dois, e já Hummm Pessoal Que maravilha Meu Deus Depois o geladinho vai ficar mais lindo Tá melhor ainda Ele que é latinho Não, Deus Tá porrita Uma delícia, sabe? O gostinho do milho Com No fundozinho O leite condensado O amendoim O carame de leite Nossa Hummm Que bom Delicioso Delicioso mesmo Muito bom Façam Façam que vocês vão amar, Santíssima É, que é muito bom Não é uma coisa tão cara É, uma coisa Que dá pra fazer E a família inteira vai adorar Vai ser no final de semana Um feriado que tá todo mundo em casa Que é bom Hum, verdade Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha Dessa delícia maravilhosa Continuem nos acompanhando É, vocês são novatos aí Sejam bem-vindos Estão chegando agora E se não for, né? Muito obrigada a todos Muito obrigado Vocês todos Que se inscreveram Que comentam Com certeza Tem muito, muito Que agradecer Tá bom? Se inscreva em nosso canal Aquele que já não é inscrito Compartido Comente Que é muito bom E deixe teu like Acione o sininho Para cada notificação E para a página de vocês Tá bom? Isso aí, pessoal Recado dado Da minha lindíssima esposa aqui Então Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau O gosto delicioso de canjica Muito bom, gente